Música 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 Agora você vê que todo mundo para andar nos trenes com o letrô, é 3 de oito tempo, por cabelo. E você imagina o motor que você quer, o transporte do dia. O transporte está em milhões de dólares, é muito difícil. Olha, cuidado. É 140 aqui, né? É 140 aqui, né? É 140 aqui. É 140 aqui. É 140 aqui, né? É 140 aqui, né? É 140 aqui, né? Caraca, o trem ficou com a porta aberta, velho. Não, só no trem. O trem andou e olha o porta aberto. Caraca. É tipo... Filmei? Bicho doido, velho. Bicho doido, velho. Não, já sobrou. À, fica bem. Não, olha o equipe... É 10e tempo. Fazendo desluziu. As arrast some doido da zona. O tempo está e tranquilo estáкої. Seve um lado. E desluziu. O que é isso? 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 O que é isso?